Naqueles dias, os homens buscarão a morte Mas de modo algum o deão No livro sagrado, o demônio desafiou Deus quanto a fé de Jó Certo da virtude de seu fiel Deus deu liberdade para que o demônio testasse E de Jó, o demônio tirou tudo Posses, amigos, família Jogou sobre ele a força de mil doenças E mesmo sem nada Jó continuou a temer e a adorar a Deus Jogou sobre ele a força de mil doenças 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 Testa nos fazendo ver coisas Em nossa fraqueza ficamos tentados a acreditar no que desejamos O que eu vejo é meu irmão Jogou sobre ele a força de mil doenças 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL